E olha só que susto hoje no trânsito em Rio Preto. Um motorista de um caminhão perdeu o controle da direção e atingiu outros oito carros em um dos cruzamentos mais movimentados da cidade. A suspeita é de que tenha ocorrido um problema mecânico no veículo. Este foi um dos carros atingidos pelo caminhão. O motorista disse que foi um susto. O veículo saiu da rodovia e entrou na marginal no sentido da avenida Alberto Andaló. Na verdade eu nem vi direito, porque foi tão rápido. Porque o caminhão, supõe-se que tenha perdido o freio, o rapaz que estava dirigindo perdeu o controle e ele acabou atingindo sete ou oito carros. O motorista disse que não conseguiu frear. Quando viu, já estava batendo nos outros veículos. Eu vim freando de lá de cima do acesso, vim segurando de lá, o caminhão não obedeceu. Freiei, puxei o maneco, fiz tudo que eu pude fazer, reduzi e parou. Ao todo, nove carros se envolveram no acidente. Todos ficaram bastante danificados. A dona deste veículo diz que viu pelo retrovisor quando o caminhão começou a bater. Ela conta que foi arrastada até este posto de combustíveis. Foi um parando em cima do outro, foi um engavetamento. E aí na sequência eu era a primeira e eu acelerei, eu tive a percepção e acelerei. Só que como os carros foram todos para o lado no engavetamento, o cruze que estava atrás de mim jogou para cima de mim e me arrastou até aqui perto do posto. No fim da manhã, o trânsito já tinha sido liberado, mas ainda estava lento no local. Pelo menos quatro pessoas sofreram ferimentos leves e foram socorridas para hospitais da cidade.